Música Dentro das atividades de celebração dos 115 anos da Exalc, o vereador Gilmar Rota promoveu a entrega de moção de aplauso da Câmara de Vereadores à Divisão de Comunicação pelos 15 anos de atividades. Música A diretoria da Exalc cumprimenta pelos 15 anos de dedicação ao gerenciamento das atividades de comunicação e ao acompanhamento do fluxo de informações no âmbito interno e no diálogo com a comunidade externa para estabelecer, manter e fortalecer o relacionamento e a imagem da Exalc com seus públicos. Recebe homenagem a senhora Alicia Maria de Carvalho Nascimento Aguiar sendo entregue pelo professor Júlio Marcos Filho, diretor da Exalc entre 1999 e 2003. O que me motivou a fazer essa moção de aplauso que foi aprovada pela Câmara de Vereadores e se tornou daí uma moção de aplauso da cidade de Piracicaba para a Divisão de Comunicação é pelo trabalho que ela vem exercendo. A divisão, com a criação da Divisão de Comunicação, abriu as portas da Exalc. A Divisão de Comunicação, a TV USP, com esse trabalho em conjunto dessa divisão com seus funcionários, seus colaboradores, abriram os portais da Exalc e levaram o trabalho da Exalc para a comunidade, não só a Piracicabana, mas para toda a região e fora da nossa cidade, onde hoje os estudantes visitam a escola, vêem o que acontece aqui na Exalc, podem participar, caminhar aqui dentro. Então é muito importante agraciar a Divisão de Comunicação pelo trabalho que ela vem sendo feito aqui dentro da Exalc para a comunidade, tornando público para toda a população de Piracicaba, de toda a região, o que realmente é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. Alícia Maria de Carvalho Nascimento Aguiar, chefe da Divisão de Comunicação, resgata um pouco da história da criação do setor e lista algumas de suas principais atividades no atendimento às demandas da escola. Nós chegamos aqui há 15 anos, naquela época eu me lembro perfeitamente que nós tínhamos só uma escrivaninha ali no cantinho da sala e os nossos guilizes eram passados por fax e as fotos também para divulgar as nossas notícias, nós tínhamos que levar até os jornais impressos e tudo mais. Hoje, passados esses 15 anos, nós trabalhamos com todas as competências aí na comunicação, por isso uma divisão de comunicação. Então nós temos jornalistas voltados a fazer assessoria de imprensa, a fazer TV, temos estagiários que apoiam os nossos trabalhos diariamente. Então é assim, ela começou, a assessoria de comunicação nasceu, então a assessoria de comunicação, hoje divisão de comunicação, ela nasceu para divulgar as atividades do centenário, que foi bem nessa época que ela chegou, foi com esse propósito. E também começar um serviço de assessoria mesmo de imprensa, porque a escola não tinha muito tempo, estava sem esse serviço. Então nós começamos assim, a divulgar a escola e hoje nós fazemos, enfim, tudo aquilo que compete a uma divisão de comunicação. Então temos serviços de assessoria de imprensa, temos os serviços de TV, temos os serviços de áudio e vídeo, temos os serviços de comunicação interna, e por aí vai, tentando abranger tudo aquilo, todas as ações que são desempenhadas aí por departamentos, serviços e sessões da escola. Agora nessa era que nós vivemos, né, de grande expansão da comunicação, com os meios digitais, com a internet, e sendo a Exalc conhecida nacional e internacionalmente, referência e por isso tendo uma visibilidade enorme, Quais são, na tua opinião, os grandes desafios para um setor, para um departamento como esse, dentro dessa realidade? Eu acho que está sempre antenado nas novas tecnologias que a escola propõe e transferir isso à sociedade, porque nós somos uma instituição pública e como tal é o público que nos paga e como tal ela deve transferir, ela deve voltar à sociedade tudo aquilo que é aprendido aqui dentro. Acho que esse é um dos grandes desafios da nossa divisão de comunicação, é dar essa visibilidade da instituição. E como é que a divisão recebe essa moção de aplauso em reconhecimento pelos 15 anos de trabalho desenvolvido? Ah, eu acho, eu até brinco dentro da divisão de comunicação, não é uma moção, é uma emoção. Na verdade é um reconhecimento desse trabalho que a gente vem desenvolvendo há 15 anos, que começou lá atrás, a gente fala atrás, parece muito tempo, mas que começou de forma precária, né, mandando os releases por faques e hoje com toda essa tecnologia aí abrangendo um grande mailing. Então, de fato, eu acho um reconhecimento e fico realmente muito emocionada de estar recebendo hoje, por ocasião dos 115 anos, essa moção de aplauso. Diretor da Exalc, a época da criação da divisão, o professor doutor Júlio Marcos Filho fala das motivações que impulsionaram a criação da divisão de comunicação e de outros setores igualmente estratégicos para a visibilidade da escola. Na época que eu entrei como diretor da escola, havia uma certa... A comunidade queria mudanças de alguma forma. Então, foi feito, na época, um estudo muito grande para que houvesse uma modificação do organograma da instituição. Ao haver essa mudança, que foi uma equipe de trabalho muito competente que nos ajudou, foram tomadas várias iniciativas. Uma delas foi a criação da divisão de comunicação. Outra delas foi a criação do escritório de atividades internacionais passar para a divisão. Da mesma forma, a parte de cultura e extensão, ela estava relacionada à pró-reitoria de cultura e extensão e à comissão de cultura e extensão. Nós não tínhamos um serviço ou uma divisão. Então, veja que isso tudo, vamos pegar esses três aspectos, eles estavam dentro do mesmo tacho, vamos dizer assim. Houve outras que eu não seria o caso de citar aqui, mas foi um conjunto de iniciativas para que a escola se tornasse mais transparente, mais divulgada, mais conhecida. E isso tudo, acho que reflete no reconhecimento da escola fora dos seus limites territoriais. Com imagens de Moacir Gibin e edição de Danilo Rodrigues, informou Fabiano Pereira para o Exalc Notícias.